Bom dia, Brasil! E a super quarta decisão de juros do Brasil e dos Estados Unidos virou mega super quarta porque o Banco Central Europeu chamou uma reunião extraordinária para discutir uma estratégia contra a crise. Eles vão falar sobre a disparada dos juros dos títulos de renda fixa lá na Europa, que está ajudando a derrubar as bolsas. Pera aí! Deixa eu ver se eu entendi. Semana passada, na reunião que vocês não subiram juros, vocês não estavam sabendo disso e não discutiram isso? Ah! Bom, pelo menos o mercado gostou de saber que o Banco Central Europeu pode acionar algum mecanismo para acalmar os mercados e as bolsas sobem lá na Europa, na média. Estão subindo quase 1% essa manhã. Já as bolsas americanas estão sedadas dentro do mercado dos ursos. Não estão se mexendo muito para não acordar nenhum urso feio. Estão subindo só um pouquinho depois de seis quedas seguidas. Dá uma olhada. Dow Jones sobe 0,3%, o S&P, meio e a Nasdaq 0,60%. Não é nada depois daquelas quedas. Está todo mundo aguardando a decisão de juros por parte do Federal Reserve, o Banco Central deles. Será que eles vão subir os juros 75 bips ou 50 bips como combinado? Venhamos e convenhamos, né? 25 bips no meio desse furacão não é nada, é mais psicológico. Pode até mostrar a firmeza desses mãos de alface no controle no combate à inflação. Não vai ser isso que vai mudar o panorama da economia americana, não é mesmo? Três da tarde sai o resultado. Três e meio gerou um pau ou fala. Além da fala do presidente do Federal Reserve, vai ter o gráfico de pontos que é muito importante. Tão importante quanto porque mostra a expectativa dos membros do comitê do FONC para os juros em várias datas futuras. Três e seis e meia da tarde sai a decisão de juros do Banco Central do Brasil. Vai ser a 11ª alta seguida para combater a inflação. Enquanto a Christine Lagarde, a Devagar, está 11 anos sem subir os juros lá na Europa e chamou uma reunião extraordinária hoje. Três meses depois eu aviso a ela no dia da invasão da Rússia contra o Cana para chamar uma reunião extraordinária e subir os juros na hora porque aquele era o pior cenário para a inflação. Que música esse pessoal está ouvindo, não é mesmo? O bilhão de ferro caiu 3,20% essa madrugada no porto de Dalião. O petróleo está caindo 1,10%. O Brent, referência para a Petrobras, está 117 dólares e 60 centavos. As bitcoins estão numa sangria desatada a 20 mil e 500 dólares. O índice do dólar gostou da reunião do Banco Central e está caindo. Bom para a gente, o dólar está caindo 0,7% no mundo agora. Eu sou Pablo, bons negócios, vai fora urso, fora urso, vai torio, vai torio.